Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Tereza de Assis Moura, nega pedido de liberdade de suposto gerente do tráfico em Rio das Ostras e outros municípios do Rio de Janeiro. O homem é acusado de associação para o tráfico e porte ilegal de armas, juntamente com outras 18 pessoas, no âmbito da Operação Malificos, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, para desarticular a organização criminosa que seria integrada à facção Amigos dos Amigos. Em julgamento de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do acusado. A defesa, então, recorreu ao STJ com o pedido de eliminar e alegou, entre outras coisas, que o réu tem bons antecedentes e sofre de trombose, condição que exige o uso contínuo de medicação e repouso. Diante disso, pediu a libertação do acusado, ainda que com a adoção de medidas cautelares ou sua colocação em regime domiciliar. Ao negar o pedido, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que tanto o decreto prisional quanto o acórdão do TJ do Rio de Janeiro foram devidamente fundamentados. E observou que o acusado possui anotações na ficha criminal e teria cometido outro crime após a decretação da prisão preventiva. A ministra ressaltou ainda que não foi demonstrado no processo que o ambiente prisional seja incapaz de oferecer suporte médico necessário. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma.